Eu sei que você tem bom gosto, eu sei que você quer deixar a sua casa mais bonita, então você está no lugar certo! Plenitude pra você, arrebentando em qualidade, preço bom, vários endereços pra você ter conforto pra comprar e pra pagar. Em três pagamentos, cheque ou cartão Visa, arrebentando em muitos modelos estofados. Muita gente pergunta assim, nossa tem tantos conjuntos bonitos e tem quadros bonitos, os quadros também estão à venda. Com certeza, também estão à venda, chega aqui você pode comprar o quadro e levar na hora, hein? Dá um exemplo nesse conjunto aí, ó. Três e dois lugares, sofá pequeno, cabe em qualquer lugar, maravilhoso o conforto dele, o conjunto a partir de 1940 em couro, Yuri. Fala a verdade. É bonito, hein? Costura com pês-ponto, sete cores, vale a pena você vir conferir o sofá, começar a se entregar rapidinho na sua casa. O branco também é muito procurado, você tem outras opções de tecidos, tem a camurça, né? Tem a camurça importada, tem mais de 20 opções de cores de camurça, tem muitos modelos estofados, realmente pra deixar a tua casa maravilhosa, hein? Tudo isso você encontra com atendimento em sete endereços, é isso? Sete endereços, é só você ligar no LigueGuard, grátis que você vai ter realmente o endereço mais perto da sua casa. Vem conferir esse outro de coisa. Dá uma decidinha, vamos conferir mais uma promoção que ele separou pra você nessa loja, aliás, você tem que aproveitar aí, a entrega é rápida. Esse conjunto aqui, ó, três e dois lugares, olha que sofá maravilhoso, também em couro, com costura pespontada, nota 10, o conjunto a partir de 1980 em couro. Em couro, você tem outras opções, poltronas reclináveis, gente, a plenitude está um arraso pra decorar com muito bom gosto. Ó, aqui opções de couro, as cores, né? Essas são as peles, né, que elas são originais, tá? Então você vem aqui, pega a pele, joga em cima do seu sofá e escolhe a cor que você quer pro sofá pra te entregar em 48 horas. Forma de pagamento é facilitada, tem a pronta entrega, a sala de jantar também, né? Também tem a pronta entrega, além dos quadros que você compra e leva na hora, você tem também a sala de jantar pra entregar em 48 horas. E esse jogo aqui, ó, pra arrebentar, pra terminar arrebentando a promoção. Vamos lá. Três e dois lugares, R$ 990,00 o conjunto, com todas as almofadas soltas e manta siliconada no encosto, hein? Gostei, você vai passar em um dos endereços, aliás, pra saber a mais perto da sua casa, ligue grátis. 086-12499-0, plenitude pra você, entrega em 48 horas, você paga em três vezes no cheque ou no cartão. Corre pra cá!